Milhares de ucranianos participaram este domingo numa nova forma de protesto contra o poder de Kiev. De carro, de moto ou de bicicleta, encheram as ruas da capital e as estradas dos arredores num desfile até à casa do presidente Viktor Yanukovych. Os participantes pediram a demissão do presidente e dos membros do governo. Fomos até à casa do presidente para lhe mostrar que não desistimos, que ainda aqui estamos e achamos que ele deve ouvir o povo e fazer concessões. Pelo menos o governo deveria admitir-se. Enquanto a marcha prosseguia, nas estradas, dezenas de milhares de pessoas mantinham-se na Praça da Independência. O local escolhido para o protesto já lá vão mais de cinco semanas. O líder da oposição, Vitalik Leitsch, coapela aos insatisfeitos para que voltem à rua depois das festas. As manifestações têm vindo a perder fogo com o aproximar do final do ano e dos preparativos do Natal Ortodoxo, que se celebra a 6 de janeiro. A nossa repórter em Kiev acompanhou este domingo os protestos. Os ativistas do Euromaidan sabem que o governo não ouve as reivindicações, por isso decidiram ir à frente da residência do presidente da Ucrânia, que fica a poucas centenas de metros deste local, mas cuja estrada está bloqueada pela polícia. Os ativistas prometem que, se não forem ouvidos, esta marcha até à casa do presidente vai tornar-se um protesto frequente.